Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamiris no dia de hoje e claro, estou fazendo uma matéria bem bacana para vocês aqui em Foz do Iguaçu no dia de hoje no Ender Park Foz. E vamos fazer um tour, um pequeno tour. Sabe por que um pequeno? Porque não consigo mostrar tudo, tudo que tem neste parque. Carros lindíssimos e cada veículo tem a sua história. É muito bacana. Vale a pena vocês que acompanham a TV UP, canal 28, aonde nós chegamos. Quando vier para Foz, faça uma visita por aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem muitas novidades. Aqui você, além de fazer um tour, você vai lanchar, você vai comer muito bem. Tem uma loja lindíssima. Tudo vale a pena. Ok? Eu vou para o comercial e eu volto já já, mas no interior. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter o parceiro Eu sou o Cicred No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Eu já estou com Jim Bruno da Rosa Petrikoski Gente, aqui tem muitas histórias Muito pena que a gente não tem esse tempo Pra mostrar tudo pra vocês Mas vocês podem vir para a Foz do Iguaçu E fazer essa visita no Winter Park Foz Tudo bem contigo, Jim? Tudo ótimo E mais uma vez uma felicidade grande em recebê-la Pois é, nós já conversamos uma vez Numa situação difícil Mas tudo bem Já está resolvido Nós estamos aqui Porque nós temos um Ford aqui de fundo Que foi um Ford, aliás, que está aqui Porque ficou na história E é bem conservado Tudo bem cuidadinho E o Sarney que atravessou a ponte da fraternidade Ele atravessou com este carro É isso, Jim? É isso aí Eu acho que nada mais justo de um lugar que você vai ver carros belíssimos Que marcaram a história A gente presentear a Foz do Iguaçu com esse belíssimo veículo Foi com esse carro Que o presidente do Brasil, o Sarney, o Afonsinho da Argentina Eles utilizaram pra inaugurar a ponte Brasil-Argentina A famosa ponte da fraternidade Daí você só deixou eles atravessar a ponte e pegou o carro Exatamente Ele é nosso e aqui ninguém mexe Mas brincadeiras à parte Esse é um presente nosso pra Foz do Iguaçu Como a gente tem muitos carros aqui A gente quis encontrar um carro que homenageasse a nossa cidade Agora nós estamos ao lado do Herb É isso É isso aí Então o Fusca foi o veículo mais utilizado na história do cinema E o Herb é o mais famoso de todos eles Então o Fusquinha, se o meu Fusca falasse Marcou o cinema no mundo todo E a gente possui ele aqui Que o visitante que vem pra Foz do Iguaçu pode conhecê-lo Você vê os detalhes do carro, mais uma vez As alterações que eles fazem pros filmes Essas rodas desse Fusca não é um de Fusca São rodas de carro de corrida E elas foram utilizadas nas filmagens Assim mesmo como o teto solar Ele não é original de fábrica E foi desenvolvido exclusivamente pro filme Pessoal, vocês devem saber até De quem nós vamos falar agora Por que ficou na história E um piloto que partiu tão cedo A Ayrton Senna Aqui é uma sala que é a história dele Até a música vocês estão ouvindo, né? Então, fala um pouquinho, gente, sobre este carro Então, a gente tinha que homenagear O maior ícone do automobilismo mundial Um grande brasileiro, Ayrton Senna Nada mais justo do que a gente selecionar A McLaren MP44 Que foi do primeiro título mundial do Ayrton Senna O visitante pode vir aqui Você também pode ver todas as imagens da carreira dele A gente tem um capacete histórico dele também Então, assim, é de arrepiar E é um dos cenários que o pessoal mais se emociona mesmo Porque realmente tem um valor histórico E um peso cultural pro brasileiro muito grande Pessoal, olha só que sonho Eu estou ao lado da Brasília Amarela dos Mamonas Assassinas Fala um pouquinho dessa história E tem música, gente, olha só Então, esse daqui é um outro carro, né? Que marcou muito, né? O povo brasileiro E toda a caracterização da Brasília Amarela Foi desenvolvida pelo Dinho, né? O vocalista da banda Então, ele alterou completamente ela Pra ficar algo, assim, meio engraçado pro público, né? Durante o videoclipe Então, assim, ó Eles cortaram o teto solar da Brasília de forma errada Eles cortaram mais no centro do carro Pra facilitar eles ficarem de pé Durante as gravações do videoclipe O retrovisor do carro é um retrovisor de um F1000 As rodas têm que ser rodas gaúchas Escrito Pinel e Chuchuzinho Tem todos os santinhos no painel do carro O para-choque é de um Fiat Uno O aerofólio é de um Gol GTI E o mais legal Eles pegaram a logo da Volkswagen E eles inverteram Pra formar o M e o A de Mamãe das Assassinas Então, assim, é muita criatividade da banda E, é claro, né? Marcou muito, né? O nosso país E esse extintor aqui é diferente? Coisa de louco, né? Eu falei Assim, a banda, eles eram criativos demais Eles inventaram tudo Tudo que fosse extravagante Pra chamar a atenção E, de fato, eles conseguiram, né? Bom, não fique com inveja Mas eu estou dentro do carro da Barbie Gente, olha o espetáculo E o luxo deste carro Agora eu acho que você vai explicar Um pouquinho pra mim É sobre este carro Esse ambiente é todo rosa e branco, gente É lindo, maravilhoso Tanto que o filme da Barbie Passou pouco tempo Exatamente Então, assim, pra você ver que Dentro do Movie Cars A gente tem veículos e cenários Pra todos os públicos Então, você está Literalmente dentro de uma casa de bonecas E você está dentro De uma caixinha de brinquedo Com um carro maravilhoso desse Aqui você consegue tirar fotos maravilhosas dentro Verdade, gente Tem um buquê de rosas Tem o óculos dela E o carro é lindíssimo Ele é todo branco por dentro Muito bonito Bom, nós estamos aqui perto de mais um carro Então, o Mr. Bean É um clássico da comédia A gente está dentro de um cenário britânico Todos os veículos aqui são ingleses E a gente está com o Mini do Mr. Bean É um episódio super clássico dele Que ele tem que pilotar o carro Sentado em cima de uma poltrona Ele vai dirigindo pelas cordas E, lógico, coisas muito engraçadas Acontecem durante o episódio Como todos os episódios do Mr. Bean E aí é uma homenagem pra ele E aqui as crianças também podem tirar uma foto única Do lado do desenho animado do Mr. Bean Então, é algo também que traz muita nostalgia Tem o carro e tem o quarto dele E o bonequinho também Que ele gostava muito Aqui atrás Nós temos um outro carro Que eu não sei que carro que é esse Um Rolls Royce Ah, é? Isso Então, é... Os Beatles Eles gostavam muito de automóvel Só que eles tinham um apreço em especial Pela marca Rolls Royce O John Lennon, naquela época Ele pagou 23 mil dólares Pra um artista fazer uma pintura psicodélica No Rolls Royce Amarelo deles Como a gente não queria copiar a pintura A gente também contratou um artista Pra fazer uma pintura psicodélica no nosso Pra fazer um tributo aos Beatles, né? Então, é um carro em homenagem A essa grande e famosa banda de rock noz Agora nós estamos ao lado de um Marnes Acho que é isso É isso, gente? É isso aí Então, assim, é muito clássico Em Londres Todos os carros que você anda Independente do ano Ele tem exatamente essa mesma estética Então, todo mundo gosta de ir pra Inglaterra E eles querem andar num táxi inglês Aqui no Movie Cars você consegue Ver de pertinho um É um carro bem clássico Ele tem uma participação em muitos filmes ingleses Então, assim, é bem bacana você ver de perto Ver como é que funcionava E funcionam até hoje Os táxis, os cabs da Inglaterra E o volante é o lado ao contrário Exatamente Isso aí pode atrapalhar um pouquinho Se o cara quiser dirigir aqui Mas é isso aí, né? O volante é do lado ao contrário Do nosso habitual Verdade Agora, pelo tamanho do veículo Só tem um banco traseiro É Ou tinha mais? Ele tem um espaço bem confortável Pro visitante, né? Então, assim, ele foi desenvolvido Pra realmente o visitante Que tá O Pessoal que é alta Isso, pra poder ficar bem confortável Durante o passeio aí Nas ruas de Londres Gente, que carro é esse? Esse carro Ele é o único exemplar Desse veículo em todo o Brasil, tá? Ele é chamado De Aeromorgan Ele era um carro de corrida Da década de 20 Pra você ter noção Você precisava de um O piloto E um copiloto Durante as provas Porque nas curvas A única função do copiloto É fazer contrapeso Pro carro não capotar Exato E ele tem uma participação Muito bacana Num dos maiores filmes De comédia da Inglaterra Que se chama Um Convidado Bem Trapalhão Então ele é Ele também tem a ver Com o cinema Original Original, original Todos os carros Praticamente que você tem aqui Acho que 99% São originais Isso aí, né? Então esse carro aí Por exemplo Ele é avaliado Em mais de 600 mil reais Aí vocês acompanharam Então a parte Já do nosso programa Agora eu vou para o comercial Eu volto Porque nós temos Mais uma parte Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter o parceiro Eu sou o Cicrede No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede Já estamos em outro ambiente Que tem carros também Gente O seu pai O senhor Cláudio Petrikowski Que veio a falecer Eu acho que é um ano e meio Dois anos atrás Acho eu E você Vocês gostavam muito de coleção O teu pai Eu acho que quando partiu Que hoje ele é uma estrelinha Ele estava com uma coleção De mais ou menos 250 veículos Mas vocês faziam coleção E você junto com ele Porque você também é um apaixonado Tão apaixonado Que ele continua Com o hobby do pai Mas que era seu também Você começou bem jovenzinho E ali vocês tinham o hobby De carros Começaram com canetas E depois filmes antigos Carros Mais algum hobby? Então Livros antigos Também Tem quase uma biblioteca Com livros históricos Antigos Livros de 1700 De 1600 De 1800 Então assim São muitos livros Chaveiros Cartões telefônicos Assim É uma coleção bem extensa Eu acho Que acima de tudo O pai Ele era um aficionado Por coleções Então assim Tudo que ele via Que ele podia juntar Ele começava a colecionar Então ele Ele foi realmente Um adorador De coleções Eu herdei Essa paixão Então assim A partir do momento Que a gente pensou Em desenvolver o Movie Cars Eu fui aí Atrás de outros veículos Que ele não possuía Para poder fazer Uma composição única Com o produto Que a gente queria criar Que era ligado Ao cinema Então daí A gente foi Compramos Os outros veículos E assim Se sucedeu O nosso O nosso produto Você tem um carrinho Bem pequeno Aqui É isso aí Isso daí é um carro Com valor histórico Também Muito bacana Os veículos do Movie Cars Ele sempre tem Alguma relação Com a nossa cultura E esse veículo Ele foi o primeiro Veículo fabricado Na história do Brasil Ele se chama Uma romizeta E ele tem Muitas aparições Nos comerciais Do Poço Ipiranga Então eu acho que Como as pessoas Têm esse costume De a gente ver Propagandas E marcar A gente Como ele tem Essa participação Meio icônica E tem o valor histórico A gente quis exibi-lo Aqui também Para os visitantes E este carro Tem história também? Ah cara Para os amantes De cinema E de automobilismo O carro do Brian Do Veloz e Furiosos Do primeiro filme Foi o mais impactante Infelizmente também O ator Que fazia o personagem Veio a falecer Num acidente automobilístico Então ele é um carro Bem adorado Para os amantes Da franquia Dos Veloz e Furiosos Ele é um Mitsubishi Eclipse E ela tem Toda uma característica Única do filme Então o jogo de rodas Dela é importado O Aerofólio É só uma empresa No Japão que produz Então ele teve Uma dificuldade Bem grande de encontrar E todas essas caracterizações Que tornam o carro único A gente coloca Em todos os nossos veículos Aqui Agora os veículos Que estão por aqui São todos originais Ou não Ou foi mexendo Não São veículos de verdade Funcionam Tem um motor A gente roda Com vários deles aqui Então assim São veículos originais E as caracterizações De cada veículo Próprias do filme Então assim Todos os itens Designer diferente Que você encontra no filme Você vai encontrar Nos veículos aqui E o nosso vermelhinho Que está ali reservadinho Ah, esse aí É uma homenagem Aqui é o meu bigode Também É do seriado É É uma Ferrari 308 GT E ela tem uma participação Bem bacana No seriado Magnum Que era um detetive Que ele tinha um bigodão O Tom Selleck E ele fazia todos os episódios Da série E ele andava nessa Ferrari Magnífica Então ela Para quem assistiu o seriado Ela vai reconhecer E vai ter uma nostalgia Bem bacana em ver ela Jim, nós estamos agora Perto de outro veículo Vamos explicando Acho que esse eu não conheço Então, esse é um carro O público asiático Vai à loucura A gente tem muitos visitantes De fora Aqui em Fãs do Iguaçu E ele é de um desenho Que fez sucesso no mundo todo Chamado Speed Racer Então é um carro Que ele não existe A gente teve que encontrar Uma fábrica Que desenvolve carros Conceitos Para fazer esse carro Para a gente Então ele funciona Ele roda E é um desenho Que marcou A infância de muitos Agora eu vou te fazer Uma pergunta De todos os veículos Que estão aqui Você já rodou Com alguns Assim E o pessoal Ficou de olho? Ah, já Já Tive a oportunidade De andar com alguns Com outros Eu ficava com um pouquinho De medo Às vezes Ou ele era muito rápido Ou não Eu quero evitar Qualquer problema Mas assim Quando Aqueles que eu tenho Uma paixãozinha Um pouquinho mais aguçada Aí eu gosto De dar uma desfilada Assim Eu saí de uma sala Já estou em outra Mas eu estou em Chicago Nos anos 30 Então, por favor Essa faz parte Da minha história Pessoal Sejam bem-vindos A Chicago Nos anos 30 Por que a gente está Nesse lugar E nessa época? Porque Nesse lugar Nessa época Era conhecido como A era de ouro Dos gangsters Do mundo Todos os veículos Aqui pertenceram Ou tiveram participação Em filmes de gangsters Começando com esse Ford Model A 1930 Ele era o carro Utilizado na fuga De John Dillinger Para quem não conhece O Dillinger Ele era o cara Mais procurado Dos Estados Unidos Ele era conhecido Pelo FBI Como inimigo público Número um do país Por causa disso O FBI assassinou O Dillinger Na frente de um teatro Chamado Biograph Que é exatamente Esse que você está vendo Ali na frente Se você não conhece O Biograph Ainda ele funciona Em Chicago hoje Ele tem exatamente Essas mesmas medidas E volumetrias Gente, olha só as histórias Aqui nós temos Vamos falar do azul E Mas é grande esse carro Hein? Então Enorme Esse carro Ele é conhecido Curiosamente Como uma das primeiras limusines É um carro raríssimo Ele foi de ninguém mais Ninguém menos Que Al Capone O maior gangster De todos os tempos Verdade E aqui do lado Nós temos um verde Lindíssimo Isso Um detalhe bem curioso Desse carro aí É que ele tem o teto Em 90 graus Que era um design Um design preferido Pelos gangsters de época Dizem, né? As lendas É que eles gostavam Desse carro Com 90 graus No teto Porque facilitava Eles ficarem de pé Com a metralhadora Com o carro em movimento Gente Eu estou amando Essas histórias Sério mesmo E aqui no canto Nós temos Um pretinho É, então Claro, como a gente está falando De bastante gangsters A gente também precisava Ter um carro da polícia Então isso daí É um camburão da polícia O interior dele É todo emadeirado E era uma forma legal Também do visitante Ver como é que funcionaram Aqueles carros de época O camburão tudo de madeira Com as barras de aço E é algo diferente Que ninguém consegue ver Em nenhum outro lugar do Brasil Já estou perto De um outro veículo Lindo Um luxo Um luxo, gente Sério mesmo E o teto É em couro É isso Exatamente A gente está vendo aqui O carro do Elvis Presley O rei do rock E o Elvis Ele era um fã Incondicional de carros Ele tinha mais de 50 carros Na sua coleção própria Ele gostava tanto de carro Que uma das suas músicas Mais famosas Ele fez Em homenagem Esse é o Cadillac Rosa Música Pink Cadillac Esse carro aqui É um dos que ele mais gostava Foi um pedido dele Para a montadora da Lincoln Desenvolver o teto Coro de crocodilo dourado Só para o carro dele E esse carro aqui Ele é um dos carros Mais luxuosos De sua época Para vocês terem noção 1962 Ele tem bancos E vidros elétricos Hoje eu vou explicar Um pouquinho A respeito Destes veículos Aqui é um salão enorme Porque os veículos São grandes Isso aí Aqui a gente está Numa era Na era glamurosa De Hollywood A gente começa Com essa limusine Clássica Que você viu Milhares de filmes Normalmente O pessoal em Las Vegas Tomando um champanhe No teto solar do carro Então é um carro Icônico Símbolo De Hollywood A gente também tem Um carro que marca A outra era de ouro Do cinema Da Califórnia Que Hollywood Fica na Califórnia É um Thunderbird Onde temos filmes clássicos Quando a mulher andando Dirigindo o carro Com aquelas palmeiras Um lacinho Aquele óculos Bem volumétrico Então assim É muito gostoso E também não podemos esquecer A gente tem o Mercury Cobra Do filme do Stallone O Stallone Cobra E é um filme sensacional Tem uma perseguição incrível Então a gente está vendo aqui Carros que marcaram A era de ouro Do cinema Agora o Jim vai explicar Para nós Este carro Porque de desenho animado Assim eu não assisti muito Mas eu acho Que as crianças Já estão sabendo De quem nós estaremos Falando agora Então Este cenário aqui É uma nostalgia pura Então é do desenho animado Da Corrida Maluca Então se você Assistiu o desenho Da Corrida Maluca E você Puxa vida Queria conhecer tanto O carro do Dick Vigarista E ser enganado por ele Apesar que ele nunca Ganhava em uma corrida Você pode ver aqui No Movie Cars Poder dar um abraço No Manta E tirar umas fotos incríveis Agora nós estamos Ao lado do carro Da Penélope Charmosa Mas é um charme mesmo É um Quem viu um carro Que pode te mandar um beijo Não é fácil de encontrar Esse também Assim como Ela participa Da Corrida Maluca A Penélope Ela era uma das participantes Ela tinha um charme Toda parte Assim como o carro dela Olha Tanto aqui na Penélope E outros cenários aqui Tanto para meninos E meninas Eu tenho certeza Que vão brincar muito Ah é um sucesso garantido Então assim O Movie Cars Ele foi feito realmente Para todos os públicos As pessoas vão ter Uma nostalgia gostosa Vão ver uma cenografia Bem bacana Vão ver coisas do passado Coisas atuais Então assim É um passeio bem completo Agora estou pertinho De um caça americano Nós saímos um pouquinho Dos carros E agora nós estamos Perto de um avião É isso aí O filme do Top Gun Fez sucesso no mundo todo E qual que é a melhor maneira De você representar o filme Do Tom Cruise E o Maverick Mostrando o caça americano Saindo E a belíssima moto Que ele andava Em todo o filme Então é um cenário Bem legal Bem divertido E essa moto Ela é muito Ela é muito icônica Ela marcou gerações Ah então É dos dois Do mesmo personagem A moto e o avião Exatamente É isso Nós temos um triciclo lá Fazia parte da história também? Esse daí já é do filme Do Indiana Jones E a última cruzada Aquela cena clássica Que o Indiana Jones Está fugindo Nesse triciclo ali Com o Sean Connery Eles estão fugindo Numa fuga alucinante Então é bem clássico E uma história Bem bacana dela Essa moto de verdade Era uma moto combatente Ela chegou a lutar Uma das guerras do Afeganistão Vocês não vão acreditar Mas eu estou ao lado De um carro De volta para o futuro Gente Esse carro tem tudo E mais um pouco De ligações E fiação Isso é gambiar Ou está tudo certinho? Esse é todo equipamento Que você precisa Para poder viajar no tempo Então esse é o Delorean De volta para o futuro Esse carro aí Avaliado em mais de Dois milhões de reais E todo o kit Que você vê nele Que transforma esse Delorean No Delorean De volta para o futuro Participou das filmagens Tanto que a gente tem A assinatura dos atores Ali no capacitador de fluxo No meio do carro Então assim É realmente o carro Mais famoso da história Do cinema E a gente consegue Você consegue ver Esse veículo aqui Em Foz do Iguaçu Eu vi um carro Totalmente metralhado Ali Que carro que é? Que eu não mostrei para vocês Vocês tem que vir aqui Para ver Que carro que é? É o carro da Bonnie & Clyde Que eram dois gangsters Que fizeram muito sucesso Na década de 20 e 30 E eles foram Teve uma emboscada A polícia E eles morreram Todos metralhados O carro verdadeiro E original Ele está Num cassino No estado de Nevada Nos Estados Unidos A gente foi lá A gente catalogou Todos os tiros Trouxemos para a polícia E ela metralhou O carro de verdade Exatamente No meio dos pontos Do veículo original Então assim São detalhes Importantíssimos Que assim A gente tem muito cuidado Com os nossos cenários Com os nossos veículos Para o visitante Realmente ter uma imersão Dentro dos temas A gente mostrou Muitos veículos Mas tem muita coisa Muito legal ainda Para ver E se você está assistindo Ao programa da Tamires Que eu sei Que você vai estar Muito interessado Venha nos visitar Conheça o Movie Cars E a gente está expandindo Teremos novas atrações E você mais uma vez A nossa convidada Para conhecer De primeira mão Todas elas Porque é o parque temático Aqui é algo Que nós mostramos para vocês Que é uma situação Para que vocês possam acompanhar Mas aqui é o parque temático Fala um pouquinho Para as pessoas E faça mesmo o convite Para todos vocês Outros países Que estão acompanhando O nosso programa Possam fazer a visita Aqui no parque temático Quando vier fazer essa visita Então a gente é O Wonder Park A gente conta atualmente Com duas atrações O Movie Cars e o Water Show O Water Show é um show De águas dançantes Únicas no Brasil Aqui a gente tem um lago Maravilhoso com deck Você pode ver de primeira mão Um show espetacular A gente passa É um show noturno Todas as noites Às 20 e 30 horas E nos próximos meses A gente está lançando Uma trilha noturna Toda automatizada Com iluminação Com interatividade A família vai adorar Mais para a segunda metade Desse ano A gente vai lançar O Space Station Que é basicamente Uma ideia de um movie car Só que com a temática Aeroespacial Então o visitante Vai fazer um tour Dentro de uma nave De ficção científica Então a gente está preparando Realmente atrações De nível internacional Para o visitante Que vier para a Foz Então vocês são Nossos convidados E sejam bem vindos Gente, muito obrigada Por teu carinho E pela tua atenção Nós estamos fazendo Essa matéria Aqui no sábado à tarde Gente É o tempo que ele Teve aqui para nós E vou deixar você Ir para casa Porque como é o nome Da sua esposa? A Jaqueline Jaqueline, desculpa Nós estamos fazendo Essa matéria E tirar o seu esposo Hoje do seu lado No sábado à tarde Muito obrigada Que Deus abençoe Amém Eu que agradeço E conte com a gente sempre Eu já estou com a Amanda Essa menina linda Uma ruiva linda Ela acompanhou o nosso tour Mas esse nosso tour Foi bem curtinho Porque tem muito Que conhecer por aqui Né Amanda? Isso mesmo A gente tem que deixar O melhor da visita Aqui pessoalmente Para vocês virem conhecer A magia Do Wonder Park E é uma magia Então nós temos Hamburgueria E ao lado Nós temos a loja Isso mesmo Saindo do tour A gente já sai Aqui dentro da loja De souvenirs Com todos os brindes Carrinhos Xícaras Personalizados E lembrancinhas Referentes à movie cars E todos os filmes Que a gente celebra Dentro do atrativo E logo do lado A hamburgueria Temática Ela é temática Dos anos 50 A gente tem Oferece ali Hambúrgueres americanos A gente oferece saladas Pratos executivos E o famoso E verdadeiro milk shake Dos anos 50 Tem um toquinho especial Do nosso chefe Ai que lindo Bonito É gostoso Só de ouvir E vocês vão encontrar Muitos doces Muitas situações Todos vocês encontram Por aqui Eu quero agradecer O teu carinho A tua atenção Para conosco Nesse dia Um sábado À tarde Agradecemos a visita E sempre que quiserem A gente está de portas abertas E logo mais Tem atrativo novo Para mostrar É verdade A gente falou um pouquinho A respeito Então logo logo Nós estaremos passando Para vocês Esta novidade Quando estiver tudo prontinho Combinado? Combinado então E o programa da Tamires Vai ficando por aqui Eu deixando meu beijo Meu abraço Muito obrigada Pelo carinho E atenção de vocês Eu estou muito feliz De estar na TV UP Juntamente com vocês É a TV UP A TV feita por você Estou feliz E com certeza Agora que nós estamos chegando Em outros municípios Guaíra Cia Norte A cidade de Moarama E muitos outros municípios Dezenas de municípios Vocês que estão acompanhando O nosso trabalho agora Com certeza estão gostando Muito obrigada Pelo carinho E a companhia de vocês Eu volto Em breve E a companhia de vocês